E aí pessoal, tudo bom com vocês? E aí gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, é um vídeo de dicas, é um vídeo onde eu vou estar dando dicas pra vocês, dicas infalíveis pra você que tem canal no YouTube, pra você que gosta de colocar fotos lindas no Instagram, no Facebook. Gente, é dica do Ken, é mais um tutorial, né gente? É sobre um editor de foto que se chama Photo Fire. Gente, eu vou dar essa dica pra vocês porque ele é muito fácil de mexer mesmo, isso me ajudou muito. Esse editor, gente, me ajudou muito, por quê? Eu que trabalho com YouTube, eu sempre tenho que estar colocando miniaturas que chamem a atenção, miniaturas bem feitas, o que que é miniatura? É essa capa que você vê aí quando você clica no nosso vídeo, sabe? Então tem que ser uma capa chamativa, uma miniatura bem personalizada, sabe? E eu não conseguia fazer no Photoshop, gente, nesse Photoshop que é muito difícil de mexer, não é qualquer um que sabe mexer no Photoshop, é o editor mais, tipo, pra profissionais que trabalham com fotografia e tal. Mas o Photo Fire, gente, ele veio pra ajudar a gente que trabalha com YouTube, que trabalha com Instagram, que gosta de colocar fotos no Instagram e no Facebook bem elaborada, sabe? Fotos bem editadas, porque ele é muito fácil de mexer. Então é acessível pra qualquer pessoa, gente. Muito fácil. Ele é tão fácil, gente, que eu resolvi nesse vídeo, tá ensinando vocês a mexer nele, tá dando dicas pra vocês conseguirem fazer uma foto bem editada. Pra você que tem canal no YouTube e precisa de miniaturas, até a capa mesmo do canal, sabe? A capa que fica aí atrás, assim, que chama atenção, você consegue fazer pelo Photo Fire, gente. É muito fácil. Eu, gente, super recomendo, por quê? Você que tem um canal e tem o sonho de crescer no YouTube, crescer nesse mundo pra ser um YouTuber, você precisa fazer capa e miniatura que chamem atenção, gente. Isso é uma dica infalível pro seu vídeo ter uma boa visualização. Você precisa de uma capa que chame atenção, entendeu? Então, essa dica é pra você que tem vontade de aprender. Vem comigo que eu vou ensinar passo a passo pra vocês como ter uma boa foto, como fazer cada coisinha, gente. Bora comigo. Então, gente, esse aqui é o editor de fotos que eu uso. Ele é o Photo Fire. Pessoal, pra baixar ele no seu computador é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. É só você clicar no link que ele baixa rapidinho e você instala. É muito fácil. Não tem aquela burocracia. Não enche o seu computador de vírus. É muito simples. Aí, você tem três opções, tá vendo? Pra você editar. É muito fácil de mexer nele. Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço as minhas fotos, como que eu faço as capas do canal. Essa aqui é a função de cortar, recortar, sabe? Tirar o fundo, colocar em outro fundo. E eu vou mostrar pra vocês como que é. Pronto, abriu. Aqui, você tem dois exemplos que são os tutoriais, tá vendo? Onde você consegue aprender a fazer essa edição, como que funciona essa ferramenta do editor, tá vendo? Como eu já sei, eu já estudei aqui mesmo com esses tutoriais, eu vou já abrir pra vocês verem. Aí, eu vou escolher uma foto. Eu vou dar de exemplo, pessoal. Uma capa que eu fiz pro canal esses dias. Pra quem viu aí o tour pelo guarda-roupa da Laurinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a capa. Eu peguei essa foto linda da Laurinha aqui, né, gente? Ela tá muito linda. Eu vou usar essa ferramenta aqui, que é marcar as zonas e eliminar. Eu pego essa ferramenta. Como, gente, olha só como é simples. Quando eu descobri esse editor, eu me apaixonei, gente. Não precisa ficar recortando e volta certinho, sabe? Igual os outros editores. É muito simples. Você faz só assim, gente, ó. Você marca as partes que você quer apagar. Aí, você espera carregar pra apagar. Espera chegar a 100%. Cortou. Viu que simples? Aí, vocês viram que ficou aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma outra imagem que tava sobre o fundo. Então, eu vou pegar e vou dar só um risquinho aqui também, ó. Simples, ó. Aí, eu vou esperar carregar pra cortar. Pronto, gente. Já tirei o fundo. Fala pra mim que não é maravilhoso esse editor. Não precisa ficar... Gente, não precisa ficar marcando aquelas coisinhas pequenininhas. Gente, eu me apaixonei por esse editor. Aí, vem a parte de colocar essa imagem em algum fundo. Aí, tem essa opção aqui, ó. Foto Montagem. Aí, você tem a opção de colocar ela em algum fundo. Tá vendo? O fundo que você quiser. Aqui, ele já deu alguns fundos, ó, pra você. Uns fundos bem legais e tal. Só que como... Ó, olha só esse aqui que legal. Só que como eu vou usar essa foto numa capa minha no canal, eu vou pegar um fundo. Eu vou pegar um fundo lá no meu computador. Peguei o fundo, gente. Olha só que simples. Aí, você só vai escolher o lugar. Dá pra você diminuir aqui o tamanho, tá vendo? Aí, você só vai escolher o lugar que você quer que fique ali, ó. Olha só, gente. Que da hora que ficou. Aí, depois, você pode salvar essa foto e você pode escrever. Aí, você pode escrever tour pelo guarda-roupa da Laurinha, tudo. Gente, é muito simples. Essa daqui que eu mostrei pra vocês é a opção de você recortar e colocar o fundo na sua foto. Aí, você pega e tá aqui a opção bem simples que se chama guardar. É onde você vai colocar a foto na sua galeria. Lá na sua área de trabalho, onde você preferir. Aí, eu sempre escolho aqui a área de trabalho, que é mais fácil pra mim achar. E escreve aqui. Foto capa. Tá vendo? Salvar. Aí, você vai e vai e quer ver a qualidade. Aqui tá em 90%, que é o tamanho recomendado. Aí, você pode colocar 100%, tá vendo? Ó, o tamanho original. Guardar. Prontinho, gente. A sua foto já está salva na sua galeria. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Olha só o acabamento dela, gente. Como ficou perfeita. E o melhor, gente. É muito simples. Não precisa ficar selecionando parte por parte pra cortar, sabe? Aquela coisa chata dos outros editores, do Photoshop. Gente, isso aqui é muito fácil. Olha um outro exemplo que eu fiz pra mostrar pra vocês. Olha esse daqui como ficou legal. Parece que eu tirei a foto nessa paisagem, gente. Não ficou legal? Olha, eu tô apaixonada por esse editor. Próxima ferramenta que eu vou mostrar pra vocês, que o Photo Fire faz, gente. É essa daqui, ó. Essa outra ferramenta aqui também tem tutoriais pra você aprender a mexer. Ele te ensina direitinho esse editor. Aí, eu vou dar a minha dica também, que eu aprendi. Olha só que legal que esse editor faz, gente. Eu vou pegar a minha foto. Pronto. Eu escolhi a foto. O que eu vou fazer nessa foto? Eu vou apagar algum item que eu não gostei que está na foto. Vou dar aqui pra vocês como exemplo, esta florzinha aqui, tá vendo? Essa planta. Eu vou tirar essa planta da minha foto. Mas como que você vai fazer isso, Anny? Gente, olha só que simples. Vou pegar aqui, essa opção. Aí, eu vou selecionar. Tá vendo? Simples. Você só coloca aqui, ó. Apagar. Aí, ele vai processar. Gente, olha só que mágica que esse editor fez. Ele tirou a minha planta aqui dessa foto. E ele disfarçou o fundo, sabe? Como se não tivesse planta nenhuma aqui. Olha que lindo que ficou. Fora isso, também tem essa ferramenta. Que é a de recorte. Que você corta sua foto normal. Ah, eu quero cortar o tamanho. Você corta o tamanho dela, entendeu? Tá vendo? Aí, você pode cortar em outros formatos. Ó. Ferramenta de corte normal. Tá vendo? Essa outra ferramenta, que é a ferramenta de duplicação. Como que funciona? Olha só, gente. Que legal. Eu vou pegar aqui o ponto de origem que eu quero copiar. Vou pegar aqui essa graminha. Aqui, ó. Peguei. Aí, eu vou aqui. Eu vou escolher o tamanho do meu pincel. Que é o tamanho que eu quero duplicar, certo? Vou colocar aqui menorzinho. E aí, eu vou copiar aqui, gente. Ó. Olha só que legal. Vai até disfarçando. Tá vendo, ó. Ele vai ficando mais real ainda. Aquela parte que eu cortei. Tá vendo, ó. Olha que legal, gente. Fala pra mim se esse de torno é genial. Ó. Vai dando uma disfarçada. Vai parecendo mais real ainda a foto. Como se não existisse mesmo. Aquela planta aqui, ó. Olha só, gente. A foto pronta como ficou. E agora, eu só vou salvar a foto. Vou salvar aqui, ó. Guardar. Vou escolher a minha pasta. E vou salvar. Aí, eu vou escolher a qualidade de novo. Vou colocar aqui em 100%, que é a melhor qualidade. Pronto, gente. A foto está pronta. Quero ver quem fala que tinha uma planta aqui no canto, gente. Não ficou muito bom? Então, gente. A próxima ferramenta que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. Como eu havia dito, aqui também tem os exemplos. Que são os tutoriais pra você aprender. Tá vendo, ó. São vários. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha foto. Vou escolher uma foto. Bom, eu escolhi essa foto linda aqui, né. Da minha barrigona. Olha só, gente. Aqui tem um efeito mais lindo que o outro. Olha só. Eu só vou colocando aqui pra vocês verem como que fica. São vários legais, ó. Dá pra você deixar a foto bem diferente. Lindas, né? Eu vou ficar com essa daqui, porque deu até um destaque aqui na paisagem do fundo. Deu um destaque em mim. Aí, eu vou mostrar pra vocês, gente. Uma opção muito legal. Que, gente. De coração. Lá no Photoshop, eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Eu não conseguia fazer sozinha. Mas aqui, gente. Eu consegui fazer muito rápido. Olha só como é simples. A desfocagem do fundo de uma foto. Por quê, gente? Essa opção desfocagem é muito usada. É muito legal você desfocar o fundo e focar só você. Mas no Photoshop é muito difícil de fazer. E aqui é muito fácil. Olha só. Eu vou escolher essa opção aqui. Que é onde eu vou selecionar. Aonde eu quero. Tá vendo? Aí, eu vou aumentar essa bolinha. Só pro meu rosto e minha barriguinha. Que vai ficar focado. O resto, eu quero que fique todo desfocado. Pronto. Só isso, gente. Você vai fazer só isso. Focou o meu rosto, minha barriga, aqui meu corpo. E desfocou todo o resto da paisagem. E aqui do lado, dá pra você aumentar a intensidade do desfocamento. Olha só a diferença. Eu aumento. Desfoca muito. Tá vendo? Fica todo borrado. Mas não há necessidade de tudo isso. Mas fica bonito também. Ou você diminui e você escolhe a intensidade que você quer. Viu? Eu vou deixar nem muito e nem também nem muito pouco. Eu acho que é assim. Tá perfeito. Show, né? Aí você vai salvar essa foto. Eu vou salvar ela só pra vocês verem como que ela vai ficar salvada. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Eu adorei, gente. Ainda ficou esse efeito aqui. Que é essa bola que ficou aqui. Tá vendo? Focando só o centro mesmo que eu selecionei. Adorei, adorei. Agora, pessoal, que vocês já viram como que fica o desfocamento e os efeitos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. As outras opções que tem. Que é o que? Você pode ajustar a cor da sua foto. Tá vendo? Saturação. Ó. Claridade. Gente, dá pra você fazer um monte de coisa. Luzes fortes. Tá vendo? Tem várias opções pra você mexer no tom da sua foto. Tem aqui equilíbrio de cores. Você vai escolher aqui a cor. Ó. Que legal. Tá vendo? Você escolhe. Você brinca com o editor. Você brinca com a sua foto. É muito legal, gente. Muito legal mesmo. Aí tem também a opção de texto, né? Que você pode escrever o texto aqui que você quer. Ó. Você abre aqui. Tá vendo? A área pra digitar o texto. E escreve. Vou escolher aqui uma letra bem bonita. Vou escolher a cor também já. Vou deixar ela branca mesmo. O estilo. E aí vou escrever. Aí, gente. Fica assim. Tá vendo? Aí você pode escolher onde vai ficar esse texto. Dá pra colocar em todo lugar. Você vai trocar a cor. Você pode escolher todas as cores aqui. Tá vendo? Ó. Você pode escolher todas as cores. Gente, é muito fácil. Muito fácil. Qualquer um sabe mexer nesse editor. Aqui você vai escolher o estilo de letra. Ó. Só de você ir passando em cima. Vai mudando a letra lá do lado. Tá vendo? Olha essa aqui que linda. Essa aqui é bem bonita. Gente, muito simples. Eu vou deixar essa frase aqui. Amor de mãe. Olha que lindo. Aí tem aqui também a opção de recorte. Que vocês já viram, né? Você pode recortar. Diminuir o tamanho da sua foto. Tá vendo? Você recorta. Muito top, gente. Muito top. Aí eu vou mudar o efeito. Só pra deixar um outro efeito mais bonito. Eu adoro esse efeito aqui. Olha que lindo. Dá uma valorizada, né? Vou salvar a foto nesse efeito aqui. Agora, gente. Aqui nessa pasta foi onde eu guardei todas as edições que eu fiz. Vou mostrar pra vocês. Aquela primeira edição. Que foi onde eu consegui trocar o fundo. Onde eu coloquei uma foto sobre a outra. Recortando muito bem recortada. Aqui eu desfoquei o fundo e me foquei. Aqui eu removi aquela planta que tinha aqui na lateral. E aqui, gente. Eu coloquei efeito. Coloquei texto. Então, gente. Esse foi um tutorial básico que eu fiz pra vocês. De como mexer nesse editor Photo Fire. Gente, eu super recomendo ele pra vocês. Você que tá começando um canal agora. E não tem muita experiência em editar foto. Em fazer uma boa capa pro seu canal. Uma boa miniatura de vídeo. Esse editor eu recomendo 100% pra vocês. Porque ele é muito fácil e simples de mexer. E, gente. Só uma dica. Você que tá começando um canal agora. A capa do canal e a miniatura de vídeo é o que mais chama a atenção dos vídeos. Entendeu? Isso que chama a atenção de quem tá assistindo a assistir o seu vídeo. Então, gente. Faça uma boa capa. Uma boa miniatura. Esse editor é muito top pra... Esse editor é muito top pra você fazer isso. Filho, gente. Como é fácil mexer no Photo Fire. Eu super recomendo ele pra você. Pra você adquirir o Photo Fire. O link tá aqui na descrição do vídeo, gente. É só você clicar e baixar. É muito fácil de baixar também. Não tem burocracia nenhuma. Não vai baixar vídeos no seu computador. É só clicar no link, gente. Filho. O editor já vai ser baixado. Você instala super facinho. E, gente. É uma dica de ouro essa pra você que tá precisando. Você fica pesquisando aí. Ai, como mexer no Photoshop. Não precisa mais, gente. Só com o meu vídeo. Você já vai conseguir fazer as suas fotos lindas pelo Photo Fire, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de dica de hoje é sobre editor de fotos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, tá bom? Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. E não deixe de baixar, gente. O Photo Fire, ó. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.